Boa tarde a nossa plateia esportiva. O couro vai comer e a bola vai rolar na Arena Cidadania, Parque da Cidadania, Maria do Socorro de Macedo Claudino. O time de laranja vai atacar na direção do Shopping Rio Puti, que tá ali ao fundo, olha as torres. E quando que o time de laranja, não, Dívida de Limão vai atacar na direção do centro da cidade, ali a Clínica de Ores, doutor Francisco Vilar. Serão 60 minutos de emoção aqui na sua cidadania FM, o som do futebol. Guilherme Show e Felipe quase gol. Rodrigo Branco. Tá valendo. Apita o juiz. Bola rolando a caminho do gol. 17 horas e 44 minutos. A bola já tá no campo de defesa e cede o lateral para o time de laranja. Evan do Júnior toca para a Júnior Santos na 77 que toca para a Fera Giovani. A Fera Giovani encara a marcação do Batata, tenta sair da marcação. Então, rola no Júnior Santos na zaga central. Lateralmente e o Vitor Hugo Bonitão corta. Primeiros movimentos do jogo. Júnior Santos vai ter que fazer o lançamento para o campo de ataque. É isso que ele faz. Evandro Júnior com o Curuto na bola. Eduardo na 6, corta. Alexandre Bisteca. Ele sai da marcação do Baquinho. Toca padrinho na 9 de calcanhar. Corta a lenda, Marcos Piu Piu. Agora, sapo. É fazer sapo para fora. Tiro de meta. Primeira chance de jogo. E de perigo. O Celão já vai repor o esqueleto ao campo. Ele bota na cabeça de área com o Adriano na 9. Ele bota na metade do gramado com o Adriano. Saiu não. Não saiu. Tem que sair com bola e tudo. A jogar na Twitter com o Batata. Vitor Hugo já vai balançar a rede. E apitando o gol contra da Fera Giovani. Lá vem o drone. Vamos ver quem sobe. Quase que pintava o primeiro gol contra do dia. Quase que pintava um gol contra da Lenda da Fera Giovani. Batata na cobrança. Vai levantar o balão de couro. O gigante estão na área. Vamos ver quem sobe. O Vitor Hugo. Adriano cruza perigosamente. Ora o voleio. Tiro de meta do Eduardo na 6. Ele tentou o voleio. O Yuri. Menino de 14 anos. Que joga como veterano. Coloca para o Júnior Santos na 77. Bota lateralmente para a Lenda Marcos Pibiu. Só tem ele de lenda. Évando Júnior. Prejo na marcação. Alexandre Bisteca. Ele cruza. Tromba no Júnior Santos. E manda para a metade do gramado. Tonhão recupera. Toca para o Alexandre. Na ponta direita. Tabela com o Vitor Hugo. Olha o chute. Olha o gol. Bolação. Bola no Filó. É gol de quem sabe jogar na banheira. É gol de quem sabe jogar na biqueira. Batata na 99. Abre o marcador. E faz 1 a 0. No momento que os refeitores acabaram de ser acesos. A bola está com o Maguinho. Com o Carlos Magno. O Maguinho no campo de ataque. Bota na defesa para o Giovani. Já perdeu a bola. Já vai matar o velho. Já vai matar o segundo. É doado. Ele ganha ali de fundo. Sai. E corta o Evandro Júnior na hora H. Ele já manda para a metade do gramado. Para o Sapinho na 40. Vai Sapinho. Faz o gol. Faz o teu. Corta a fera Tonhão. Alexandre Vitor. Conhecido como Alexandre Bisteca. Ele ultrapassa a metade do gramado. Ele toca. E o goleiro Yuri sai com tranquilidade. Agarra bonito. Está na mão do goleiro. A fera Giovani ultrapassa a metade do gramado. Bate o Giovani. Ele chuta. Passa a birra escando tinta da trave. Cupa na bola não rapaz. Já estão batendo culpa na bola. A bola está com o Alexandre. Já lança para o Adriano de cabeça. Aí o Yuri só apenas faz a proteção. Yuri vai movimentar o balaio de gato. Quase gol no aquecimento. A bola já está com a lenda Marcos Piu Piu. Que está com zero em desvantagem. Toca para o Sapinho. O Sapinho na 40. Manda para a metade do gramado. Que ultrapassa Marcos Piu Piu. Bota na direita com o Evandro Júnior. Encaro a marcação. Tromba na defesa. Chega Maguinho. Corta Tonhão. Agora é matar o contra-ataque. Adriano. Olha a bomba. É bater. A zaga chega na hora H. Vai evitar o escanteio. E sai jogando com Carlos Maguinho. O Maguinho. Ele manda no campo intermediário de defesa para Evandro Júnior. Encaro a marcação do Vitor Hugo. Quase que dava certo. Corta Alexandre Bisteca. Vitor Hugo chuta. A bola bate na defesa com a lenda Marcos Piu. Júnior Santos ultrapassa a metade do gramado para o time de laranja. Evandro Júnior cai na meia esquerda. Bota na meia. Chuta o Júnior Santos. Esparra o Macheirão. Olha o milagre. A bola dá o Júnior além da vantagem. E Adriano sai ligando com o contra-ataque. Para Adriano. Para a batata. Alexandre. Olha o gol. Pela linha de fundo. A bola já está no campo de defesa com o Júnior Santos que toca a bola Cepim. A bola gruda nos pés dele. Está faltando sair o gol dele. A lenda Marcos Piu Piu. Única lenda hoje na perda. Sapinho limpa. O primeiro limpa. O segundo toca para Evandro Júnior. Paulo Vitor no apito. Chuta Evandro Júnior. Chuta a lenda. A lenda chuta. Ele recua para o goleiro. Dá uma canelada na bola. E Júnior Santos recupera na metade do campo. É Evandro Júnior. Toca no sapo. Passa Maguim. Passa Maguim. O sapinho tenta entortar o vidro. Tenta entortar o Tonhão. Adriano dá uma de ladrão e rouba a bola. Recupera Evandro Júnior. Falta nele. O pau cantou. É falta perigosa para Piu Piu bater. O árbitro orienta a formação da barreira junto com o Cheilão. Barreira formada. É dois na barreira. É jogada. Se ela lavar a bomba, explode no Tonhão. O Batata já domina a bola. Giovani faz o corte. Batata na comércio do lateral. Ele recua para o Tonhão que recua para Eduardo Naceis. Ele bota para a Batata no campo de ataque. Tonhão abre o compasso. Lá vai Vitor Hugo. Ele limpa. Ele chuta. Ele abre na esquerda. Batata. Milagre do goleiro e bate na trave. Isso é o descanteio. Lá vem o drone. Vamos ver quem sobe pela ponta direita. Vamos ver quem sobe pela ponta direita.